Cara, assim, um prazer imenso. Aconteceu tudo muito rápido, completamente inesperado. Se você falasse pra mim em dezembro que eu ia correr Stock Car, eu ia falar, vocês estão malucos, que eu assinei pra correr de Indy nos próximos dois anos, pra dar uma aliviada, só ia fazer quatro corridas, aí comecei a pegar uma corrida aqui e ali de outras coisas pra fazer. E quando o Mau Mau me ligou com essa oportunidade, realmente, aí o primeiro problema foi, será que vai dar pra fazer? Eu já tinha assumido um compromisso. Mas pra mim, pra te falar a verdade, é um sonho, cara. Eu saí do Brasil muito jovem. Eu não tinha uma torcida solidificada quando eu corri aqui. E aí, voltar pra cá, pra correr de Indy em 2012, 2013, e sentir o que o Rubens sentiu, o que o Massa sentiu quando vinha pro Grande Prêmio do Brasil, pra mim foi um impacto muito grande. Isso ficou muito marcado na minha memória. Eu nunca mais me esqueço, em 2013, na Correia do Ayambique, a gente tava liderando e a minha gasolina acabou, faltando poucas voltas do final. A gente ia ganhar a corrida em São Paulo. E meu carro parou na linha de chegada e a torcida batendo palma, gritando o meu nome. E a gente foi lá 15 dias depois e ganhou as 500 milhas de Indianapolis. Então, voltar pra cá foi uma coisa muito legal. Pra mim, eu acho que vai ser um ano muito legal de curtir. E tá sendo um sonho que eu sempre falei, eu nunca escondi isso. Eu venho falando isso já há uns três anos. Olha, se eu tiver a oportunidade de correr de sua cara, eu gostaria muito. E, finalmente, aconteceu. É, provavelmente, um dos maiores desafios que eu vou ter na minha carreira. Porque, querendo ou não, você tem lá o desafio de patrocínio, você tem o desafio, mas eu sempre fui de monoposto. Então, o monoposto é o monoposto. Tá lá. Tudo bem, é um Fórmula India, é um Fórmula 1, é um Fórmula Ford, é o que fosse. Hoje, sim, corri e ganhei as 24 horas de Daytona, mas é uma corrida por ano. Você vai lá, faz, divide o carro com outros pilotos. Eu tô entrando na maior categoria do Brasil, na categoria mais competitiva, na minha opinião, mundial, se você for olhar. Com nomes que, se você juntar todos os campeonatos que os pilotos que estão correndo contra mim juntos, eu vou te falar que é difícil de alguém, alguma categoria do mundo, bater os títulos que todos nós temos. Um carro que eu não conheço, quatro pistas que eu nunca vi na vida. Tenho certeza que vai ser, provavelmente, o maior desafio da minha carreira. Porque eu não aceito perder, eu não aceito não ser competitivo. E você entrar numa categoria com os nomes que a gente tem, os meninos aceleram muito. Eu sou fã, é muito engraçado isso, porque eu sou de uma geração diferente, eu sou da geração do Rubens. O Massa, o Massinha, nem da minha geração, eu sou fã do Felipe, sou fã do Thiago. O Thiago Camila entrou na Stock Car com 19 anos de idade, eu só conheço o Thiago correndo disso. A minha expectativa é bem diferente da realidade. E trabalhar para que a gente possa, aí, ontem já recebi várias mensagens deles mesmo, vamos bater roda aí. Provavelmente é o que vai acontecer. Cara, na verdade é uma vida tripla, não sei se vocês sabem, eu também vou correr na categoria do Tony Stewart, que chama SRX, com carro de NASCAR. Eu nunca tive uma diversidade tão grande na minha carreira. Eu vou guiar três carros completamente diferentes. Foram 23 anos de Fórmula Indy guiando uma coisa só. Como conciliar? Não sei te falar agora, cara. Vai ter o botãozinho aqui, Stock Car, é Fórmula Indy, é SRX, vai ser uma coisa que eu vou ter que trabalhar, uma coisa nova para mim, é mais um desafio que eu vou ter esse ano. As viagens também, eu, pelos meus, em termos de contrato, eu tenho que morar nos Estados Unidos, eu tenho que estar lá porque aquela coisa, o contrato que veio primeiro. A Stock Car é bem flexível também no calendário, então dá para ir e voltar sem ter muito o que fazer. Mas, realmente, vai ser um ano atípico. É difícil eu falar do Rubens, né? Porque a gente tem uma história de irmão. Volta lá em 1985, volta com ele em 88, quando meu pai morreu e o Rubão falou, vem cá, eu vou cuidar de você. O Rubão é meu pai, né? O meu pai que substituiu o meu pai, entendeu? É o meu segundo pai. Então, o que falar do Rubens? É um cara fora da linha. Na minha opinião, um dos maiores pilotos do mundo. Está lá entre os melhores. Competitivo para caramba e as conversas, por enquanto, foram eu vou te dar pau, você vai me dar pau, eu vou te dar pau, eu preciso aprender com você e ele, eu respeito muito o Rubens, o Rubens sempre foi uma referência na minha carreira. Feliz de estar com ele, para falar a verdade. A gente foi campeão de equipe uma vez já, em 2012, na Indy, mas eu vou tentar aprender o máximo possível com ele. Sempre tive respeito. Eu vou ouvir. Eu tenho mais, é, eu tenho ouvir agora, por enquanto. Então, cara, a escolha do número foi assim, eu tenho números que marcaram a minha carreira. O número 6 foi o número que eu ganhei como o maior número de campeonatos de kart. Aí teve o 11, que eu tive o maior sucesso na Fórmula Indy. Falei, bom, esse ano eu estou dividindo o carro com o Jimmy Johnson, sete vezes campeão da NASCAR, que vai correr de Indy nas corridas dos circuitos mistos e eu vou correr nos circuitos ovais. Eu liguei para ele e falei, Jimmy, eu preciso te fazer um pedido. Eu preciso do seu número emprestado para correr de Indy. Eu vou correr de Stock Car no Brasil, que é a NASCAR brasileira. E não tem um número melhor do que o 48, um número icônico. Você pode me emprestar? Ele falou, com uma condição, que você faça o 48 ter o tanto sucesso como eu tive com ele. Está prometido. Então, a história do 48 é essa, eu sou 48 na Indy, vai ser 48 aqui, fica mais fácil para os fãs também assimilarem uma coisa e outra, mas é mais uma pressão para adicionar aí em cima de mim. Cara, o Maurício, o que eu falo, como falar, não tem o que não falar do Maurício. Olha a estrutura, olha o que o Maurício criou. O Maurício é uma geração bem mais jovem do que a minha. Eu corria de Fórmula Ford contra a equipe do pai do Maurício. Eu lembro do Maurício, moleque no boxe. E hoje o Maurício é meu patrão, né? Então, aquela coisa, você tem um patrão mais jovem, um cara de uma geração que tem uma visão completamente diferente, uma visão, uma equipe de sucesso, conseguiu juntar. Olha o que ele conseguiu juntar aqui, ele tem a equipe dele hoje, em termos de nome, ele juntou coisa que poucas pessoas conseguiriam juntar. E o histórico da equipe de ter ganho o que ganhou. Então, é a pressão para todo lado. Eu vim para a casa certa, eu fiquei super honrado em receber o telefonema do Maurício, dizendo, venha, quer vir correr para a gente? Agradecer a Teixaco, mas o nome da equipe já diz tudo. É full time, é trabalho o dia inteiro. Aqui não para. Então, muito honrado e espero realmente conseguir suprir as expectativas e a credibilidade que o Maurício me deu e essa oportunidade de estar aqui nessa altura da minha carreira. Queria agradecer aos fãs da Stock Car e fazer um convite. Esse ano, eu acho que vai ser o ano mais competitivo da categoria. Vai ter Felipe Massa, Rubens Barrichero, fora todas as estrelas da Stock Car. Mas, eu vou precisar da ajuda de vocês, porque eu sou o novato da categoria, tá certo? Existe já uma competição entre eu e o Massa, quem vai conseguir mais fan push? Então, bem-vindos à categoria, bem-vindos ao Stock Car 2021. Torçam pela gente e eu prometo, vocês não vão se arrepender, porque competitividade não vai faltar. Vem para Stock Car com a gente. Torçam pela gente.